Aprendeu o menor em Areado, no bairro São Vicente, com uma grande quantidade de drogas. A polícia estava fazendo o patrulhamento pelo bairro, quando os militares apareceram. Olha, menor não vai ser preso. Põe no ar. A polícia militar estava fazendo o patrulhamento de rotina pelo bairro São Cristóvão, quando os policiais se depararam com o menor já conhecido no meio policial. Foi feita a abordagem e com esse adolescente, a PM teria encontrado 126 pinos de cocaína, dois tabletes e 29 buchas de maconha, 11 pedras de crack e dinheiro. O material e o adolescente foram apreendidos e encaminhados à delegacia. Entregaram a enxada para ele. Agora. Então você vai carpir. Eu falo capinar. Vai capinar, mas não quer. Olha lá.